Eita menino do céu, como é que tá tudo? Tudo bem? E aí, tamo junto, hein? Mais uma aula massa demais aqui para nós. É a aula 28 de língua portuguesa do Goiás Tech da segunda série, falando sobre variação linguística. Por isso é esse discurso meio diferente no início da nossa aula, né? Tudo bem? Como estão as coisas por aí? Vamos lá para mais uma aula? Aula bem legal, você pode ter certeza disso. Conseguiu assistir o Dilema das Redes? Se não, coloca na sua listinha. É algo que todo mundo que mexe com internet precisa assistir para pensar um pouquinho. É um ponto de vista interessante. O nosso capítulo de linguagem digital você conseguiu assistir, né? Ler, né? Tenho certeza disso. Página 192 até a 196. E aí você também produziu o seu texto, né? Isso, beleza, viu? Muito bom. Recebi alguns textos maravilhosos. Vocês sempre arrasando, né? Eita, que orgulho que eu tenho de fazer parte desse projeto e ter você como meu estudante aqui, juntinho comigo. Eu trago para essa aula três sugestões de vídeos. São vídeos pequenininhos, tem dois minutinhos, um maior parece que tem sete. É coisa rapidinha mesmo, show de bola, para você entender um pouco mais sobre variação linguística, né? A gente precisa compreender isso. Tem na sua apostila também um texto legal? Tá lá na página 196 e 197. Veja os vídeos, leia o texto da apostila e depois responde a atividade. Você vai perceber tanto que a gente precisa ter humildade e que estudar é muito bom, certo? Conto com vocês. Muito obrigada, companhia. E você vai perceber um universo bem diferente agora. Valeu, pessoal? Fica com Deus e se cuida! Fica com Deus e se cuida!